O convidado tá esperando, pelo amor de Deus. Dá pra você chamar o convidado? Eu não sei quem é o convidado. Mas como que você não sabe o convidado? Eu não li o roteiro, cacete. É o MC Levinho. Então vamos chamar junto. Não. Tá, tá bom. Vamos lá, por favor. MC Levinho! What's up, boy? Vem me deixar na ponta do pé. Ah, normal. Sete beijos da nossa normal. Sempre sonhei. Vem te beijar. Se sonha para mais. Oh, mulher. Que me deixa na ponta do pé. Ah, normal. Sete beijos da nossa normal. Sempre sonhei. Obrigada, Lau. Que trabalho bonito. Nossa, você é bem gostoso pessoalmente, né, cara? Eu imagino nu. Vamos lá, senta lá, por favor. É o quadro Vem Que Trem. Vem Que Trem, Vem Que Trem, Vem Que Trem, Vem Que Trem, Vem Que Trem. Ok, ok. Tudo bom, Olívio? Muito obrigado por você ter vindo, viu, cara? Graças a Deus. Muito feliz. Obrigado eu pelo convite. Não, obrigado a você, cara. Tamo junto. Tamo, que dente branco, vontade de lamber teus dentes. Olha só, agora que tu tá famoso, cara, aquele vizinho que furava tua bola quando caia no quintal dele, agora encha tua bola e ainda te pede uma selfie. Opa, é desse jeito. E fala que era meu amigo de infância ainda. As pessoas falam, né? É normal, normal. Quer mandar um recado pros pessoal? Cretino, interesseiro. Já mandei pro teu vizinho. Obrigado, obrigado. Nada, eu sou muito gente boa. O funk do Rio é conhecido pela sacanagem e o funk de São Paulo pela ostentação. Por que a gente não junta os dois e ostenta a sacanagem? Boa! Dá pra falar de carro e falar que a gente transa dentro do carro. Tu já transou dentro do carro? Não, isso é... Não pode falar? Isso é muito íntimo, é lógico. Olha aqui, ô... Tu já foi muito, muito, muito pobre que a tua geladeira era do signo de aquário? Só tinha água? Só garrafa d'água, assim, só garrafa d'água. Tu teve esse momento, cara? Ah, normal. Momentinho da vida, né? Todo mundo, né? No momentinho da vida, né? Que nós passamos o perrequinho é pra desfortificar, deixar mais forte, né? Que bonito, hein? Mas se eu fui pobre, eu nem lembro. Esse cordão é de ouro, né? Graças a Deus, né? Não adianta invejar você que tá deschapeado. Aliás, tu teve aqueles cordão que tu tinha que esfregar com pasta de dente pra poder ficar brilhoso? Tu lembra disso? Tu já teve? Os meus eu pagava 15 conto e o bagulho parecia ouro. É mesmo? Mas o que tu botava? Não, eu comprava, às vezes, uns pingentes, tipo um crucifixo. Amava muito o cordão. Amava mesmo? 8,99. Foi o cordão mais caro que eu já paguei na vida. Sério, pô. Sério. É... É... O que que foi, Wely? Você quer falar? Não, não... Cadê meu pote? Meu pote, meu pote, meu pote, meu pote, meu pote, pote, meu pote, pote, meu pote, pote, pote. É... Virou a tia do pote agora? Hum? Pode explicar o jogo, por favor? Os participantes vão ter que casar o maior número de tampa com o pote, tá? Mas tem que ser a tampa certa pro pote certo. Aquele que conseguir essa façanha é o vencedor. Ih, que alegria, que dinâmica. Que coisa sensacional, Jesus. Ai, tu tá um cumagro tão... Ai, um cumagro absorvido pela vida, depressivo. Olha aqui, ô... Ô, Sérgio, por favor, escolha alguém que congela o bolo do aniversário dos outros pra usar no seu. Todo mundo aqui. No seu, não o seu, não da pessoa. Vamos jogar com a gente, gatinha? Ah, eu queria falar com ela, tá mó tempo falando comigo, irmão. Vamos lá, ela tá... Tá empolgadíssima. Tá empolgadíssima. Tudo bom? Qual é o teu nome? Fabiana. Fabiana, tu vem de onde? Favuna! É! Pra você entender como é que funciona, né? Quem fizer mais pote, completado, entendeu, Livim? Entendi. É mole, né? Normal. Tá? Tá bom? Tá ok. Então vamos lá? Tá com tempo aí? 20 segundos. 20 segundos, ok. 1, 2, 3, foi. Valendo! Oi! Vai, vai, vai. Não dá mole não, Livim. Porra, chega de empatar, hein, gente, pelo amor de Deus. Vai me dar o que eu vou achar. Porra, toda hora empata jogo. Errou, errou, Livim. Tá dando mole, hein? Vai, Fabiana, cadê a doção da Fabiana? Ali não! Cadê a doção da Fabiana? Ali não! Vamos lá! Vai, Fabiana! Vai acabar, hein? Vamos lá! Tá acabando! Vai acabar, hein? Vamos lá! Acabou! 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 Livim, ô... Um, dois... Ah, não. Não tô acreditando que... Ah, não, porra. Quantos, Livim? Um, dois, três. Quantos? Um, dois, três. Ah, porra, isso é sacanagem, porra. Ele tá empatando todas, assim, ó. Porra, toda hora empata, gente. Mas eu dou um tempo pra ela. Eu vou dar um pote. Vem cá, me dá aqui, por favor, Pam. Isso aqui, na verdade, é uma tampa universal, tá? Ela serve pra qualquer pote. Pra você, tá, Fabi? Obrigado! Isso aqui é um potinho pra você, tá bom? Obrigado! Tá bom, vai lá. Fica com Deus. Um monte de coisa! Ele tá ganhando um monte de coisa! Vamos lá! Gente, vamos tirar o... Deixa que eu tire! Arrasou, arrasou! Vamos, 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 vamos! Vai, vai, vai! Cadê meu pote? Meu pote? Tchau, gente! Eu vamo embora! Agora sim, chegou a hora que eu mais esperava, O momento da pit-içaaaaaaaaaaaaaaah! Bateu aquela fome e não tem muita opção Vou pedir aquela pizza do sabor ou espetação Pega a trena, pede uma surpresa Tava sem varietade e dois sabores Pra escolher, e aí como vai querer Bateu aquela fome e não tem muita opção Só um chantinho entregador, eu tô pedindo a trena Porque eu fiquei curioso pra saber também qual era a medida do seu piu-piu Eu também A trena tá aí, por favor? Pode entrar alguém, por favor? Muito obrigado Tô curioso Tô curioso, o Brasil me perguntou, aquele entregador do programa Também queria saber como é que é pra competir com o Livinho Pra saber quem tá ganhando Vamos lá, por favor, quando chegar na tua medida você pode falar Tá bom, estamos trabalhando com 10, 13, 15, 18 A medida do Livinho, 19 Chegamos a 20 Ganhou do Livinho? Eita porra, do nada, hein, cara? Vai lá, pode embora É mentira, tá? É a caô dele que eu já vi nu, ó Ele quis falar isso só pra competir contigo, Livinho Ah, bobeira, né? Isso, né? Olha só, é o seguinte, Livinho Aqui a gente tem uma pizza com uma carinha feliz, tá bom? Vocês podem ver A gente quer saber quem no mundo você quer dar essa pizza Ah, eu ofereço essa pizza para tal pessoa Ou para tal coisa, para tal situação Eu ofereço pra minha mãe Pra tua mãe? Como é o nome dela? Brígida Brígida, um beijo pra você Que filho mais fofo, Brígida, que tu fez, hein? Parabéns Aqui a gente tem uma pizza com uma cara de raiva, de ira Sei lá, o que tu escolhe Para quem você oferece no mundo essa pizza? O Covid Muito bem, parabéns Não, tá tudo certo Você que manda, Olivinho Na verdade, a gente se manda com isso mesmo E a gente quer A gente tá chegando ao final do programa Não, não Ah Não, eu sei que você vai voltar pra casa Tá doido pra encontrar a Bianca A gente tem um momento de reflexão Pra você levar pra tua vida de pobre Pobre nasce de nove meses Porque a partir de dez meses Já tem juros